Chuvas do Nordeste, olá amigos, que chuva maravilhosa, hein? Estamos chegando a Caicó, no Rio Grande do Norte E encontramos essa beleza aí, olha que maravilha Chuvas do Nordeste, curta o vídeo Chuvas do Nordeste, olha que chuva linda sobre Caicó, minha gente Estamos na estrada entre Caicó e Jucurutu, RN E fomos presenteados com essa chuva No final da tarde, desta quinta-feira, Santa do Senhor